o b rossoni que perguntou pergunta como ele criou tanta frieza olhar de psicopata quem timida manda um abraço pro bruno dnh nh não sei o que quer ganhar mais abraço bruno de ele é o bruno h como que você criou esse olhar de psicopata sargento nantes é isso é tudo trejeito é a gente personal experiência eu não falei eu não falei que é personagem na realidade algo meio que instintivo sim é aquela cara feia que o rottweiler faz quando ele tá nervoso de verdade que na hora que ele tá bonzinho não vai conseguir fazer o bigode ajuda se fosse a mesma cara sem o bigode acho que não ia dar o mesmo impacto não na realidade o bigode gera mais impacto por isso que eu digo se tirasse o bigode não ia dar tanto impacto a cara de psycho quanto com bigode também tem um vídeo aí que os caras fala que dava a verdade é o olhar mesmo olhar tá que que o pessoal mais não falou aqui qual é que é desse se a prumadijão como surgiu se a prumadijão melo jorgito perguntou eu guia alves perguntaram o que que é isso se a prumadijão foi o seguinte teve uma abordagem que eu abordei um indivíduo acho que ele tinha acabado de sair da cadeia eu tava de saídinha alguma coisa do tipo assim que aí eu ele tava vacilando na rua aí com tipo assim já servia que o cara já tava treinando para para dar trabalho para a gente de novo aí eu comecei a conversar com ele na informalidade ali ele soltou algumas coisas que eu falei mas como é que vai dar problema de novo aí eu perguntei para ele ser culto a sua liberdade é o que culto a sua liberdade que você gosta da sua liberdade aí ele é eu gosto você quer permanecer livre mas não parece aí eu falei pra ele sei que não se a prumadijão na hora mas foi de estalo eu falei para ele tava sendo gravado e aí pegou porque sei que não se conserta não que você vai voltar para a cadeira mas é uma região saiu já pode ser já é bordão aí já já virou na realidade o povo na internet usou para caramba já é para os jovens em a jovem gosta a pergunta rapaziada gosta vamos ver outra aqui por tem várias galera mandou para caralho pô mandou muito eu tenho 17 anos né meu deus já na polícia é estrada para caramba é tá acompanhando porque vem um vale ó várias perguntas aqui deixou deixa eu pegar umas aqui diferentes já usou legítima defesa quantas vezes não sabe talvez no final da carreira de faça uma tabela de excel lá e conte uma vez eu eu quando quando eu namorei muito tempo aí eu fiquei solteiro depois de um ano se 2015 eu contei quantas quantas vítimas mas não de não era policial ainda eu fiz uma tela de excel quantas meninas que eu fiquei em um ano eu fiz certinho toda detalhamento quanto tempo demorou para levar para casa né para um dia tu vai fazer isso aqui com com as tuas legítima defesa aí daqui um daqui um tempo aí